Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo pessoal de raspadinhas. Hoje estou trazendo aqui essas raspadinhas 20 vezes, que diz aqui mais de 35 mil euros em prêmios. Deve ser, mas por enquanto os prêmios não são poucos, gosto muito dessa raspadinha, já vi prêmios nela de 20 mil euros, saí e pronto, a gente está aqui na esperança de um dia não ser esse, né pessoal. Para raspar, estou trazendo essa moeda aqui, uma moeda brasileira, poucos conhecem, centenário de Juscelino Kubitschek, ok pessoal, moeda de 1 real. Ano de 2002, uma moeda comemorativa do Brasil pessoal, ok? Então bora lá para o vídeo, para as raspadinhas, para o vídeo não se alongar muito. Como todo mundo sabe pessoal, essas raspadinhas a gente tem que raspar aqui os números da sorte e depois tentar encontrar eles aqui embaixo. Trouxe 5 raspadinhas para a gente testar nossa sorte hoje, ok pessoal? Vamos lá começar por essa aqui, essa é a 0000, e vamos ver o que a sorte nos reserva nela hoje. Os números da sorte dessa são o 22 e o 15, e os nossos números são o 30, com quanto? Mil euros. Depois temos aqui, o 16, é o 15, saiu 16, é um 16, com 500 euros. Depois temos aqui o 20, com 20 mil euros. Embaixo, 14, é o 15, deu 14, com 10 euros, já pagava o vídeo. O 12, com 2 euros, o 27, com 4 euros, o 29, com 500 euros, o 24, com 20 euros. O último, o penúltimo a ser raspado é o 28, com 100, e o último, que rufem os tambores, 26, com 5 euros. Portanto, essa primeira raspadinha é 00, o número dela foi o que nós ganhamos, 00 também pessoal. Vamos à próxima pessoal, é a 01, bora lá ver. Números da sorte, 27, nossos números para começar, 21, com 5 euros, 24, com 4 euros, 20, com 500, 17, com 20, 16, com 20 mil, 12, com 1.000, 18, com 25, 26, 27, 26, já resolvi, pessoal. Com milão, mil, 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 15, com 40, e por último aqui pessoal, 29, com 50. E o outro número da sorte que está faltando é 25, pessoal, 25. Temos 25 não pessoal, temos 24 e temos 26. 24, 25, 26, 27. Epa, passamos só perto. Portanto pessoal, mais uma sem prêmio. Tá aqui. Vou pegar uma outra moeda qualquer pessoal, porque essa moeda está meio difícil de raspar com ela. Pessoal achou outra melhor aqui, pronto. Uma moeda de americano aqui qualquer, pronto, só para raspar. Bora nessa, raspadinha 002. Bora lá ver. Os nossos números, para começar, diferente. 12, com 20, com 20, 18, com 1.000, 30, com 4, 28, com 20, 24, com 5, 19, com 25. Não apareceu a letra nessa raspadinha. Depois temos aqui, 23, com 40, 22, com 10. Apareceu uma letra Z aqui. 27, com 20.000. E por último, duas vezes pessoal, já tem ali duas vezes, ó. Duas vezes. Pronto, tá aqui. Duas vezes. Números da sorte. 16. E 26. 16, 26. Vamos deixar essa aqui duas vezes. Duas vezes, já está quase dando para ver, mas vamos deixar ali para depois. Vamos raspar aqui essa aqui. Números da sorte. Opa, não. O nosso número. 11, com 5, 20, com 1.000, 17, com 20.000, 24, com 5, 26, com 10. 19, com 50, com 50, 27, com 4, 12, com 25, 15, com 2, e por último, 28, com 20.000. Portanto, esses são os nossos números. Número da sorte agora. Será que deu algum, pessoal? Número com 6. Com 6, temos o 26. Será o 26, pessoal? Não, 16, pessoal. 16, 16 não temos. Temos o 15, com 2, e o 17. Depois, o outro número da sorte é o... 18, pessoal. 18, também não temos o 18. Temos o 17, ó. Epa, só passar perto, né? 15, 16, 17, 18, 19, e 20. Epa, só passou perto. Pronto. Mas deixa isso pra lá. Vamos aqui, pessoal, na nossa raspadinha premiada. Temos duas vezes. É comum achar duas vezes aqui, pessoal, nessa raspadinha. Deixa eu ver o que pode estar aqui, de duas vezes aqui. Que prêmio que a gente tem ali, que tá duas vezes. Dá pra dar um zoom aí. Ele tá ao contrário. A gente não consegue ler, não, hein? De cabeça pra baixo. Ah, tá ali duas vezes dois, duas vezes cinco. Duas vezes dois, duas vezes cinco. O que mais tem duas vezes? É só, pessoal. Não, duas vezes vinte também. Duas vezes dois, duas vezes cinco e duas vezes vinte, é. Pronto, pessoal, é isso. Pode ser duas vezes dois, duas vezes cinco ou duas vezes vinte. É, como é o costume. Pode ser duas vezes dois. É pra algo mais provável. Eu queria que fosse duas vezes. Duas vezes vinte, né, pessoal? Mas cadê o zero? Não tem zero. Duas vezes dois. Portanto, quatro euros nessa raspadinha. Pronto, já não tá mal. Duas vezes dois, quatro. Vamos voltar a outra raspadinha. Agora, a zero, quarenta e oito. Bora lá? Números da sorte. Dezoito e vinte e quatro. Nossos números. Cadê o número, pessoal? Vinte e quatro. Temos um prêmio aqui, pessoal. Oi, 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 oi. Aqui. E depois, vinte e sete. Um cinco euros. Deixa eu pôr uma raspadinha aqui embaixo. Esse é ruim pra raspar assim. Conte que tá não. Só ela sozinha. Pronto. E tá. E tem, seguindo. Onze. Com dez. Vinte. Com vinte. Dezessete. Com quatro. Vinte e um. Com vinte. Vinte e nove. Com mil. Dezenove. Dezoito deu dezenove. Com cinco. Aqui. Quinze. Com vinte e cinco. Já seria bom. Aqui. O doze. Com trinta e cinco. Já vem uma letra aqui, pessoal. Uma letra aqui. Y. Ó. Y. Portanto, o nosso prêmio nessa raspadinha. Né? Tem. Nosso prêmio nessa raspadinha. Número vinte e quatro. É de. É de. Deixa eu raspar aqui pra facilitar. Nosso prêmio nessa raspadinha é de. Cadê o prêmio? Y. Essas letras já não fazem cinco. Como eram antigamente as letras por ordem. É um númerozinho pequeno, pessoal. Infelizmente. Fazer o que, né? É um númerozinho pequeno. É de. Dois euros. Já era de se esperar dois euros. Tá bom. Melhor que nada, né, pessoal. Portanto, pessoal. Nessas raspadinhas vinte vezes. Que temos aqui. Gastamos. Dois. Quatro. Seis. Oito. E dez. Pra fazer o vídeo. E ganhamos aqui. Duas vezes dois. Quatro. Mais dois. Seis. Seis euros. Ficamos no prejuízo de quatro euros, ok, pessoal? Mas é assim. Como eu digo sempre. Pequenos prêmios, grandes emoções. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos que vêm os vídeos, né? Uma boa recuperação a todos. Grande abraço do amigão aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.